Eu sou raqueiro vaidoso, eu sou raqueiro sonhador E na garupa do cavalo eu vou levando meu amor Eu sou raqueiro vaidoso, eu sou raqueiro sonhador E na garupa do cavalo eu vou levando meu amor Com meu padrão seu cavalo já tá de peito rasgado Correu no mar, tô sempre apaixonado Mas eu levo essa morena na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena na garupa do cavalo Olha o cavalo só correu porque o voce soltou E quando abriu a porteira no mar ele entrou Mas eu levo essa galega que foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena que foi meu primeiro amor